O próximo bolo é com o tema que eu mais amo no mundo que é churros, porque eu sou a louca do doce de leite e tudo mais. Então eu vou fazer uma massa que vai parecer um bolo de churros, mas é um bolo. Primeiro eu vou precisar peneirar tudo, todos os ingredientes secos que são 1 xícara e meia de trigo, 1 xícara de açúcar, 1 colher de canela em pó e 1 canela de... 1 canela de colher e 1 colher de fermento, 1 ovo inteiro e 1 xícara de manteiga bem molhada. Uma linha bem derretida. Mistura tudo com a colher mesmo, você pode usar uma colher de borracha, igual que eu tô usando, ou uma colher de pau. Não vai precisar usar a batedeira nessa hora agora, você vai mexer tudo até formar uma massa durinha, como se fosse um pão bem cremosa e homogênea. Quando chegar nesse ponto, aos poucos você começa a adicionar o leite. E eu tô usando 120 ml de leite morno, tá gente? Tem que botar ali no micro-ondas um pouquinho pra ele dar uma esquentada. Eu coloco um pouquinho de cada vez e vou mexendo. Quando terminar a massa vai tá bem mais lisa, airada e com uma consistência bem menos espessa, como se fosse uma massa de bolo mesmo. Coloquei em outra forminha de borracha, que foi uma tragédia na minha vida. Por sorte que sobrou massa e eu falei, eu vou botar em duas forminhas de metal só pra garantir, porque vai que não dá certo de desenformar, né? Então eu coloquei ali, era a primeira vez que eu usava essa forma aí. E dito efeito, meu, eu untei com margarina, depois passei trigo e na hora que eu fui desuntar... desuntar não. E na hora que eu fui desenformar, foi uma tragédia, não sobrou um que prestou. Então tem ali a minha forminha de alumínio, que foi bem mais fácil de tirar. Só que teria sido melhor se eu tivesse feito numa forma quadrada, em vez de inventar moda de mini bolo, porque ele é muito macio e muito delicado mesmo. Eu fiquei orgulhosa por um lado, mas por outro lado me dificultou as coisas. Penerei ali em cima um pouquinho de açúcar de confeiteiro com canela, mas pode ser açúcar normal com canela. E lá no meio do meu bolinho eu coloquei um montão de doce de leite, pra ficar como se fosse o recheio mesmo. Então na hora que eu pego com o garfo, acompanha aquele doce de leite maravilhoso. Coloquei um pouquinho de doce de leite em cima também, pra dar aquela decorada. E terminei a decoração com uma cobertura de chantilly, que eu sei que muita gente não gosta de chantilly, mas essa aqui vale a pena. Você vai precisar de 200 gramas de chocolate branco. Eu tô picando eles bonitinho pra eles derreterem homogeneamente no micro-ondas. Então se eu colocar duas pelotas grandes, é capaz de não entrar no centro. E acabar queimando a parte de fora de chocolate, por isso que eu sempre pico. E em um pote, quando eu derreto o chocolate, eu bato um pouco de chantilly. Tô usando meio litro de chantilly, mas eu acho que essa receita vocês podem diminuir umas duas ou três vezes. Só diminuir em todos os ingredientes na mesma proporção, porque acabou dando muito, gente. Eu não tenho muita noção assim de quantidade, eu acabei fazendo muita receita. Mas eu bati meu chantilly até ele ficar no ponto de chantilly. Só que eu não confio muito no chantilly pra decorar as coisas, porque eu acho que ele vai desmoronar. E também eu acho que o gosto não fica tipo, nossa, gostoso. Então eu coloquei ali duas colheres de leite ninho, o chocolate branco derretido. Bati tudo e ele ficou bem firme. E pra dar um toque final, coloquei duas colheres de leite condensado e bati também. Aí ficou um creme bem firme, mas com um sabor um pouco mais apetitoso pelos meus gostos, né? Eu gosto mais assim. Coloquei num saco de confeitar e aí eu fiz uma bolona ali no meio. Isso equilibra, porque o bolo de churros ele tem um sabor de canela forte, pra quem gosta de canela. E eu amo. O doce direito tem um sabor muito forte também, ele é extremamente doce. E aí o creme do lado dá um equilíbrio perfeito no prato, que você consegue combinar esses três itens. E tem aquela harmonia entre todos os sabores, fica muito gostoso. E olha ali o que eu falei do doce de leite vindo junto.